adivinha os personagens do incrível cerco digital uma dica se você apertar o zóio assim ó dá pra ver melhor a lá ó segredo apertar o zóio assim ó apertou o zóio dá pra ver melhor quer ver vamos ver ó apertou o zóio ai seu jax caramba acho que sem apertar o zóio dá pra ver já o que é o jax a azureia dele aqui ó o zóio dele a mão fazendo assim bem cara de pilantra mesmo aquela cara de pilantra já que tem é ele certeza irmão acertei acertei acertado jacks jacks perro esse peraí peraí que agora tem que concentrar o qi aqui que da visão da afastada ó se eu tô vendo o mars só o mars deve ser o bruno bruno mars meu piada de alta qualidade você vê aqui não sei o que é isso não não sei a raga tá na raga tanga é ela bicha tá aí o gangle acho que é o gangle certeza que é o que fica triste lá sempre triste tem curva de fita lá haha irmão o pai aqui fez faculdade de incrível circuito digital me dá licença por favor me dá licença a porta é ali pode ir e me dá licença ó isso foi falar também né porque porque fala porque a pessoa fala ó que que é isso aqui irmão é que ela quer ser de forma geométrica ela é ela é feita por forma geométrica eu não sei né mas o bolso o bolso ela mesmo que isso irmão o vixe não mas é que eu acho que nem no de longe o bolso é bom não sei não nossa eu achei que eu achei que essa técnica de fechar os olhos era infalível pelo visto é falível e aí é o xadrezinho é o kinger kinger sei lá e aí 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 eu sei mano cabeça de palito de sorvete é cálfego cálfur 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 com k a que eu acho que é isso mesmo vamos ver cálfur com k a que eu falei falei lá o palito de sorvete picole embora a essa aí é que é aquela cabeludinha lá a lá 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 a agata não é acho que é agata agatanga 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 ó esse a arma eu acho eu acho que pela bolha eu vou chutar aqui é que é o bobo e né que é uma bolha eu tô perdendo meus lá e tanto que eu tô com eu tô fechando ele aí eu tô conseguindo ver é do ver assim ó ah eu acho que esse é mas é o bobo eu acho que é o bobo porque é uma bola o queenie o queenie apareceu só na parede do fundo do episódio caramba era quase impossível saber quem que é ele mas que eles falam assim verdade ah essa é a pômini mano ó a pô mineira você é doido é a pômini brabíssima pômini acertei esse ah é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a aqui tem formato geométrico acho que é ó é falei hein não pai tá craque tá craque ah 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 mas tá achando que eu tenho cara de um paspalho irmão dá muito fato isso daqui aqui mas tem desenhado obviamente óbvio impossível isso daqui uau agora ele me achou com cara de lagartixa manca é o jacks é o jacks espera vixe irmão uma carinha feliz oxe não sei não é é o bubble ah o son o son verdade uau esqueci ele esqueci dele simplesmente esqueci dele ah esse é o kane não é quase certeza que esse é o kane ah vem comigo vem comigo vem sangue aqui ó sangue aqui ó agora que vai pegar o jeito irmão ninguém me segura ó é o é o xadrez kinger kinger xadrez xadrez não é kinger ele mesmo esse é o corrupto lá o compito esse é o compito não sei como que ele chama que abstract cálfimo ih sabia não hein sabia agora também aprendi agora ah esse é o djx djx olha lá o zoinho dele ó azureia é o djx espera esse é 3 segundos esse é mais rápido mais difícil ah esse é o chorão ei chorão como você chama chorão esqueci ó esqueci meu branco gangle gangle esqueci ó esse 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 é o é o ah é o kane nosso amigo querido amigo kane salafrário pilantrinha pilantrinha ladrão de ovo eita nós eita me pegou fecha os olhos fecha os olhos me pegou me pegou me pegou ah olha o formato triângulo aqui né na forma triângulo aqui ó acho que é ó formato triângulo deve ser azubo acho que é azubo o formato tinha triângulo na linha ali azubo olha lá falei ó triângulo aqui ó na cabeça é o mesmo hum esse é o cálfiger cálfina cálfimer ah não sei também esqueci o nome dele irmão cálfimo cálfimo é o cabeça de palito de fósforo de dente de cabeça vamos 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 oxi peraí peraí uma pausinha um minutinho um minutinho tô sentindo que isso daqui é uma boca olha nossa tô quase se chuchando minha cara dentro da boca aqui isso aí meu irmão você sabe qual coisa aqui comenta aí vamos ver é vamos saber aqui agora né o bubble vixe mas onde que tá o bubble aqui parça vixe os caras viajaram viajaram na maionese viajou na maionese esse aqui ah é a zumble olha lá o triangulinho da cabeça dela aqui ó certeza zumble zumble pommini piperson né pommini pode pá pode pá pommini ixi errei feio errei irmão errei nossa me desculpe errei não mereço agora um tapa na cara e uma lambida na nuca irmão foi mal desculpa me desculpe ah the jacks the jacks vou compensar agora não é uma nenhuma vamos ver the jacks é o jacks ah irmão vou ter que quebrar minha promessa já oh louco o que que é isso aí parceiro e agora que era pommini ah é pommini mesmo nossa foram foram ligeirinhos eita noiz ah é o é o é o chorão é o chorão ih não é não agora eu chorando caralho tudo eu dou nada não compensei nada só só feio com tudo no gangl olha lá ah gente eu não compensei nesse último aqui mas até que eu sei bastante né até que alguns aqui eu soube bem e respondi aqui certinho na lata eu bati o olho é ele é ele irmão pode enfiar dois dedos no meu nariz que eu tenho certeza que é ele e era mesmo mas eles dois ali que olha que decepção mãe se você tiver vendo esse vídeo olha você não criou um fino você criou uma salsicha comente aí se você acertou bastante se você também está craque no assunto do incrível circo digital e não esqueça de chuchar o dedo no like e tchau tchau bananinhas e tchau